Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui quem vos fala é o Eduardo, estamos aqui de volta com o nosso Tucano Essa é a segunda parte, a primeira parte foi voltada para o desenho, desenho de referência Quem não assistiu estarei deixando aí o link na descrição, ok pessoal? Dito isso, vamos lá, aqui estão os nossos desenhos prontos Eu fiz ali pessoal, mais um desenho, o desenho da posição da minha escultura que eu fiz aqui Se vocês quiserem estar fazendo essa pose pessoal, é só pausar o vídeo Vou deixar aí o desenho Se quiserem estar fazendo outra pose também, não tem problema Estarei deixando aí os três desenhos O desenho de perfil, desenho frontal e o desenho da pose que eu usei Está aí o desenho da pose Se quiserem estar pausando o vídeo Para poder desenhar, usando aquele esquema que aprendemos no primeiro vídeo E aí, de perfil, enfim De frente, frontal Aí pessoal, é só estarem usando aquele esquema que usamos no primeiro vídeo Que o nosso estilo estarei deixando aí na descrição Depois que suas referências estiverem prontas É só vir contornando o desenho com o arame Eu deixo aí um centímetro de diferença Do desenho Que é onde vamos preencher com a massa Se vir seguir o desenho em cima do desenho Ele vai ficar maior do que a peça Do que o queremos Então deixa aí um centímetro de diferença Depois de contornar, só amarrar Só prender o arame E a primeira forma está pronta É só repetir o processo Vamos fazer duas peças dessa E aí está as duas peças laterais Duas peças iguais Eu usei aí um arame galvanizado De 3 milímetros de diâmetro Tá pessoal Um arame de 3 milímetros Aí eu fiz aí um círculo Um círculo menor Mais ou menos onde divide o pescoço da cabeça E fiz outro círculo Onde vai ser o meio praticamente do corpo do tucano Lembrando que eu fiz aí Um centímetro de diferença Da borda do desenho E aí é só amarrar os dois círculos O menor aí Onde divide aí a cabeça e o pescoço E o maior aí no meio do corpo do tucano É só prender Aí com o alicate Vai ajustando Vai desentortando algumas partes Ajustando com o desenho Vai começar a criar Forma A nossa armação Aí aqui pessoal Como eu não tenho soldo Eu tô amarrando com o arame Pra fazer o pezinho dele aqui Eu não vou fazer uma parte E dobrar o outro lado igual Senão não vai segurar legal aqui Aí o que eu fiz Eu vou cortar ele Deixar ele em forma de L Em forma de L E dobrar para trás Eu deixei aí com 4 centímetros E ficou com 5 aqui Pode ser 4 também É só para segurar No corpo do tucano 17 aqui Onde vai ser a perninha Onde vai ser a perna do tucano Aí eu fiz esse formato de L aí Para segurar Na armação O vergalhão 4.2 Tá pessoal Aí é só fazer duas peças Um L e o outro ao contrário Um L ao contrário Dobrado para trás L 4 centímetros E a outra parte voltada para trás O outro tudo a mesma coisa Aí é só a gente Prender aqui na Na base Onde vai ficar as perninhas Uma eu coloquei por baixo O outro por cima E só prender Aí usamos a referência A posição da perninha Tem dois risquinhos Coloca na mesma direção E as perninhas Já estão presas Agora é só Fazer a cauda Seguindo ali O formato do desenho Depois de feito É só Prendê-lo No corpinho Do tucano Deixar ali na mesma altura E só prendê-lo Eu coloquei Dois pedaços De vergalhão Na cauda Como eu fiz ela De arame Eu coloquei Dois pedaços De vergalhão Para dar mais segurança A peça É bom Você está fazendo A cauda E as pernas Com o vergalhão Tá pessoal As pernas E a cauda No vergalhão Como eu fiz A pose dele Aqui usando O desenho De perfil Vai dar diferença Aqui Que ele está Com o corpo Aí quase de frente Do pescoço O bico Virando quase Aqui de perfil Aí é que eu vou Querer usar Essa mesma posição Aí é só Usar o alicate E ir dobrando Até deixar ele Na posição Desejada Se você quiser Usar outra posição Não tem problema Usar a criatividade Aí Usar outra posição Colocar outra posição Eu vou usar Essa que eu usei Aqui No meu Que eu fiz No meu desenho Mas você pode Estar criando Outra posição Se quiser fazer Essa também Aí é só Usar a imaginação Aí eu cortei Mais dois arames Ali ó Na mesma medida Do pescoço Só dei uma dobrada Ali Eu dobrei ele E marrei ali Bem Onde vai dividir O bico Do pescoço Aqui Dobrei Da mesma Argura E amarrei Aí eu fiz A dobra Das pernas Marquei Oito centímetros Depois de Oito centímetros Dobrei Levemente Para frente Aí eu fiz O triângulo Usei O vergalhão 4.2 É só Seguir O formato Do desenho Aí eu prendi Na parede Com um gancho Uma bucha E aí cortei Mais uma barra Aí E dobrei 4 centímetros Aí Dobra duas vezes 4 centímetros E dobra mais Um pedaço Para trás E vai presa Na parte superior Ali Vai ficar Desse jeito Vou prender Desse modo Aonde depois Estaremos Prendendo As pernas Do tucano Vai ficar Desse modo É só Prender Nessas duas Barras Nessas duas Barras superiores Uma vai ficar Na frente E outra Atrás E aí está O esqueleto Do bichinho Preso Sobrou Uns arames Aqui Pessoal Eu resolvi Colocar Dois vasinhos Nas laterais Ali Eu nem ia fazer Mas resolvi Aqui Coloquei 10 centímetros Diâmetro Se vocês quiserem Fazer também Pode estar Fazendo o tamanho Que desejar Aí eu Cortei Mais dois arames Aí Dobrei A altura Do meu vaso Eu vou deixar 10 centímetros De altura Aí podem estar Fazendo aí O tamanho Que quiserem Eu cortei Duas Barras E só Prender E depois Vou prender Aqui Na base Onde vai preso O tucano Aí cortei Mais uma Barra De vergalhão Para Ficar mais Seguro E Assim Ficou Os vasinhos Eu nem ia Colocar Mas sobrou Esses pedaços De arame Aqui Eu resolvi Colocar aqui Nas laterais Da base Onde vai preso O tucano Agora fazer o bico Mesmo procedimento Do corpo Vai fazendo aí O formato Do desenho Com arame E aí Deixar sobrar O ferro Para poder Pregar no corpo Do bico E fazer a dobra Do bico Dobra as duas partes Com o alicate A gente dobra A ponta Quase chegando A ponta Do bico Lembrando De deixar sobrar Espaço Para poder Colocar no corpo Do bico Aí é só Prender Desse modo Vai ficar Dividir a parte Superior E a parte Inferior Com o alicate A gente dá uma pressão Ali bem No começo Ali Como é mais fino O começo Do bico A gente vai ajustando Ali Deixando Nas medidas Desejadas E aqui No começo Do bico Eu fiz um oval Aí A gente segue O desenho De perfil Faz um oval Aí Com as medidas Aí E de frente É só seguir Os desenhos De perfil E o frontal Ficou aí Um oval Vai ficar Um oval Lembrando De deixar Mais justo Que o desenho E só Prender Aí Aonde Vai preso Na cabeça Aí divide O bico Da cabeça Aí a ponta Do bico Eu fiz Essa dobra Aí Com um pedaço De arame Com o mesmo arame Eu vou fazer Uma dobra Põe um na parte Superior E prendi Um na parte Inferior E vai ficar Deste modo Seguindo O desenho Só Prender E aí Ficou A armação Do bico Para não Pode Pode estar Fazendo De vários Modos O pessoal Já faz Direto No isopor Pode fazer A escultura No isopor Algumas pessoas Coloca A telinha E picota O isopor Aí Pessoal É só fazer Do modo Que você já fez E já está acostumado E pode experimentar Outros modos Também Com a tela De viveiro Eu fui cobrindo O papelão E os arames Coloquei a tela Na medida Exata Aí É só você Encaixar E prender O bico No corpítio Do tucano Aí Aqui Fiz o mesmo Procedimento Do bico Fui colocando O papelão Você vai cortando No formato Do corpo Encaixando Marrando Com arame E prendendo Aí Só forrar Com a telinha De viveiro O mesmo procedimento Do bico E aí Ficou pessoal Forrei Os vasinhos Com a telinha Coloquei As duas camadas Para ficar melhor Para colocar A massa E na base Aí Não vou colocar Papelão Porque eu quero Que ela Fica Com cimento Mesmo Onde vai Estar segurando O tucano Aí eu tirei O bico Do meu Que eu vou fazer O bico De resina Tá pessoal Mas também Vou mostrar aí Vou estar mostrando Como fazer Se for fazer Ele inteiramente De cimento E aqui Finalizamos A segunda parte Pessoal Se gostou Dê um like Inscreva-se no canal Ative as notificações Para não perder O próximo vídeo Que estarei Aí colocando A massa Modelando E esculpindo E esculpindo O nosso Tucano Esse aqui Vai ser um Tucano Toco Pessoal Então Muito obrigado Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau